Próxima estação, Karanjiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Karanjiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Karanjiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Karanjiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Karanjiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Karanjiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Karanjiru. Desembarque pelo trem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Próxima estação, Armênia. Desembaque pelo lado direito do trem. Tchau, tchau. 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 Próxima estação, Tiradentes. Desembaque pelo lado esquerdo do trem. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL